Eu faço essas coisas maravilhosas, mas o Deus dá uma coisa é eu pedir respeito, a outra eu postei no ajudado Não pode se dar o desfrute, né? Vem aproveitando o meu corpo, tipo... Diego, tem montagem? Não? Vamo lá Participante número 12 é o Diego Lincoln, que vende ceia, sente ceia, sala de águias Não, nós não vamos tolerar mais isso Ceia, eu vou derrotar todos vocês, vocês podem se preparar Eu pensei que tinha dado um jeito em você, um mundo Não me teletransporte novamente como antes, tá? Ceia, não importa quantas vezes você me mandar, tá longe Eu voltarei, não só eu, o Chibiú também está vindo O quê? Os Cavaleiros de Bronze? Você tem que deixar, tem que me deixar lutar Esta batalha é de todos e você sabe muito bem disso Ceia, você realmente é... Já chega, calem-se Ah! Que tal, que tal, que tal, que tal Não tem mais borraceia, gente Isso é na livre Exato, agora tem o borraceia, seu viadinho Não, que essa cena era massa O que eu sei? Até está, então Obrigado.